Ah, meu Deus do céu! Tá? É? Você esqueceu? Você esqueceu aberto? Faz aí! Tá tudo em ordem? Hum... 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 Meu Deus! Olha aí! 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 Alívia! Alívia! Tem que ver o gosto desse pão, vó! Vem cá pra você conferir! Ó! Viu? Experimenta um pedacinho! Agora não! Ó! Coisa assim! Amanhã você sabe por quê? Eu escovei os dentes agora! Ah, é? Escove de novo! Ó! Vai ficar escovando! Viu? E amanhã cedo eu como tranquilão! É! Mas eu vou botar... Não sei lá! Agora você não vai pegar o bico e você vai ficar sem bico! Olha! Coisa! Não vai esquecer o guardanapo aí! Não! Não! Olha! Tá de parabéns viu! Ah! Ah! Sabe! Ela aprendeu com você? Não! Comigo não! A mãe dela não sabe fazer, Vanessa! A Denise sabe fazer bastante coisa! Ela aprendeu sozinha na internet! Ela falou que pra chegar nesse ponto aqui ela já errou muitas vezes! Ela foi errando e foi aprimorando! Errando e aprimorando! Olha! Ela falou que... Ela falou que... Ela falou que errou muito! Vou deixar o bico pro cima! Cortar uma fatia pra mim! Sim! Na hora que... Ela fez três! Verdade viu! Ó! Muito bonito! Ela fez três! Só sobrou esse! O que você trouxe pra cá? Não! Esse aqui é o que eu guardei né! Porque senão não ia sobrar não! Não arrebentou! Não teve jeito! E tá macio vó! Tá bem assado! Tá crocante! Macio! Agora não tá mais crocante já! É! Agora já esfriou! A cilindrou né? Não cilindrou vó! Não! Foi no braço mesmo! Ela falou! Não cilindrou! Não cilindrou! Não cilindrou! Tá tão lisinho! Tão liso né? No braço mesmo viu! Eu gosto mesmo! Gosto tá bom! A gente sente o sol! 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 É bem legal! O que foi? O que foi? Ah! Você tá rindo aí! Eu me acismar! Tô rindo por quê! Tô rindo por quê? Tô rindo por quê? Aí que eu fiquei sabendo rindo por quê! Tô rindo por quê! Ovó Muita gente faz pão de casa Eu já comi muito pão de casa Nenhum pão de casa Sequer chegou Próximo do pão de casa Da vó Elza Agora, esse daqui Hein? Não é? Eu falei assim, Palinha De gosto, é igual o meu Porque você sente o sal Sente o açúcar Mas tá bonito Porque eu achei que ia ter cilindrado Tá bonito, parece que foi cilindrado Não parece? Parece que foi cilindrado E bem assadinho Nenhum pão que põe Corou um pouquinho Não, bem assadinho Bem assadinho, viu? A única coisa Que eu achei assim Não acredito Né? Que Que ela fez E é diferente do seu E eu achava Que ela não Não conseguiria Atingir o resultado Por conta disso Mas não é Eu sempre achei Que o seu pão Ficava daquele jeito Até Tanto por tanto Que você sovava Né? Que você sova bastante Isso é uma técnica Muito importante Também É É Hoje em dia Tá mais difícil Pra vó sovar Né? Mas Uma das coisas Que eu falava Assim O que faz diferença No seu pão É o fermento Né? Por ser o fermento Como é que é? Natural Não é natural Né? É o de padaria E o fermento dela Desse pão aí É aqueles de saquinho É o fermento De saquinho Da dona Benta Aqueles Aqueles de cinquenta centavos Um real É então Eu achava Que não dava Pra fazer Eu não dava Pra fazer Se não fosse No fermento De padaria E aí Agora que a Lívia fez Eu falei Não acredito Que é no fermento Desse daí Falou É Nesse daí É a mesma coisa Só E assim Tem que saber A quantia Porque cada saquinho É dez gramas Então tem receita Que tá lá Tá assim Se for fermento Fresco De padaria Vai tantas gramas Se for fermento Saquinho Vai dez gramas Entende? Entendi Então Né? Eu fiz três pão Três Então Acho que ela custa Só dez Só Um pouquinho Mas dá certo Vixe Aí a Lívia Tá de parabéns Não assim Eu falei assim Olha Uma das coisas Que eu ia sentir Muita falta Na minha vida Ia ser o pão Da minha avó Que até hoje Eu não achava Alguém Que chegava Aos pés Da minha avó Mas aí Com esse pão Aí Eu falei assim Nossa cara Tá igual Da avó Tá o mesmo É o mesmo Parece que é o mesmo Pão Tanto de açúcar Tanto de açúcar A única diferença É que o dela O dela parece que foi no cilindro Parece que foi cilindrado Porque o da avó Ele não cresce tanto desse jeito Só cresce quando você passa no cilindro Aí ele fica esse pãozão Que ele cresce assim Não é? Não Independe do tamanho Do pão que você fez O cara Você notou assim Se ela deixou a bolinha Tá subindo Foi isso? Não Ela falou que isso tudo Ela faz pelo olho mesmo Ah Deixa uma quantia certa Isso Ela fala que fica olhando a massa E ela vai vendo o crescimento E é uma coisa que ela observou Ela falou assim Eu fiquei vendo a massa E vi o crescimento Quando chegou no ponto certo Eu fui olhar a massa Parece que ela cresceu Que tinha até bolinha dentro Sabe? Cresceu demais Aí ela falou Então o que eu fiz? Eu sovei ele tudo de novo E aí eu enrolei Fiz os pãos E deixei mais um tempo eles crescendo Aí eu fui olhar lá E eles cresceram mais ainda Então não foi nada de bolinha Sabe? Você que faz o pão Que nem tem pessoas que fazem assim Amassa o pão Deixa lá uns 40 minutos Uma hora Crescendo 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 Aí depois amassa o pão Aí deixa mais uns 40, 50 minutos Crescendo É então É Eu assim O que eu percebi O vô A vó comeu E ela falou que o sabor Tá igualzinho do dela É quase o mesmo sabor Tá muito parecido Amanhã você come um pedacinho Gostaram esse queijo? Não esquece de guardar Aqui ó Deixa eu te perguntar Uma coisa O vô tava me falando Que a gente que veio hoje Trouxe um pacote de café Você levou? Tá lá dentro Já abri Já coloquei lá dentro Dentro de onde? No pacotinho Ali Nossa Mas já revirou tudo essa casa Até esses armários Eu fiz café com aquele pó lá Ah O seu café que tá na garrafa Fiz aquele pó Ah onde você pôs? Na coisa ali Hã? Ali ó Ah Ali? Aqui Aqui Eles deram só um pacote Só de pôr café Então Aí eu já abri Fiz um café Só que aqui em cima Aqui em cima Eu completei com o restinho Do outro que tava aí Vocês já é do sítio Viu né? Mas o café é gostoso Viu? Ele é o artigo Nossa Café é gostoso É Já era do sítio É loja né? Essas coisas de sítio De fazenda Mas ó Ele queria me mostrar Ah não tem marca nenhuma É só um pacote de plástico Mas eu pus em cima da pia Aliás Mas eu não vi Aliás Não tava aqui Aí ele revirou Aqueles armários Tudo Aí eu tirei Procurar também Pra mim Mas não tá aqui não Mas nunca pensei Que isso Assim Olha só Mas que cheiro Madonna Mas você experimentou o café da garrafa? Também Tá gostoso? Tá uma delícia Eu ia falar pra ele Né? Será que o Caio não usou Pra fazer o café E depois já guardou lá no pouquinho? Eu pensei Acho que não Foi? Eu já fiz E já guardei Pra experimentar Eu fiz pra experimentar Nossa Gostei Hum Esse cheiro Ele mata a gente Eu cheiro do café Quando eu torrava Ele levava Aquelas latas cheias Pra minha mãe Levava uma lata assim Enchia a lata De café Aí dava Uns Quinze dias Aí depois E ia Morir mais Quanto Moer o café Você Moer Já moeu o café Então? Ixi Antigamente Minha mãe comprava O grão de café Cru Aí torrava No torrador Ah é? Aí depois Eu ia moer Aí quebrou Nosso ruínio Eu tinha que ir lá Na casa De um amigo deles Lá pra Pra moer O café Então eu ia lá Levava lá Levava um monte De café E torrava Quase que enchia a lata Cada quinze dias Mais ou menos Eu tava lá Moer o café Era vocês mesmo Que fazia esse processo? Hã? Era vocês mesmo Que fazia esse processo? Hã? De moer o café? Torrar o café Moer o café É só eu Que legal Que legal Que nem vender queijo também Eu era pequenininha Mas eu ia vender E vendia tudo os queijos Enquanto tinha um pedacinho de queijo Eu voltava pra casa Aí que a dia que minha mãe mandava a Muzalina A Muzalina saia Na outra rua de lá Tinha uma arvona Bonita Na parte de cima Ela sentava lá Debaixo daquela árvore Que é a cesta E lá ela ficava Aí depois de uma hora Uma hora Porque a mãe tava pra casa Ah mãe Também essa porcaria Não consegui vender nenhum Aí depois Puxando de tempo A vizinha lá Falou pra nós Que ela ficava sentada Na parte da árvore Não ia vender nada Filha da puta De uma menina Engandelava a noite Tempo bom Que não volta mais, né? Tempo sofrido Mas era gostoso Meu pai falava assim Olha Você só parte meio queijo Pra vender Tá bom, pai Tá bom Às vezes chegava num lugar Era um Era que nem uma Como é que fala? Um corredor assim Cheia de casinha Cheia de casinha Tinha umas seis, sete Família ali, né? E todo mundo queria Com tão pedacinho De queijo De queijo Porque dinheiro era pouco, né? Então Eles podia comprar um pedacinho Ai, cara Eu retalhava tudo aquele queijo Mas tinha um pedacinho Pra cada um No final das contas Se pagava No final das contas Eu passava um pouquinho Do preço Sobrava até Porque era assim Trocadinho, né? Vamos supor Ah, me dá um real Me dá um real Dois de quarenta pra um Dois de quarenta pra outro Dois de quarenta pra outro Eu sei que eu vendi um queijo Ali na maior Meu pai Tinha um queijo de pedacinho Mas não contava nem com meu pai Porque senão eu ficava brava Mas graças a Deus Eu era pequena Tava na escola Acho que no segundo ano Mas eu fazia as contas direitinho Nunca chegou Que falasse assim Tá faltando um, dois reais Nunca, nunca Ó Eu já conversei com o pai Hoje A Maria Ele tem cedo Aí precisa do banco Olha Lembra até de mim Então É bom a gente ir mais tarde Na hora que o banco abre Pra depois fazer aquele negócio Do celular também Entendeu? O remédio já A mãe não é que a comprou pra mim Eu queria dar um menos Eu vou comprar o aluno Eu também não sei Se ele comprou nada pra mim E o que é não Lembro o que é Mãe não é que a gente compra Lembro o que é Mãe não é que a gente compra É, mãe O que é que a gente compra? Nathália falou que nós somos lá Não, eu não conversei com a lenda Não deu tempo, nada Ela foi pra aquela outra estrada Lá que passa no clube náutico Lá Foi por lá E nós saímos lá Nos quintos dos infernos Perto do ginásio Que ela vai lá E aí Imagina vindo Ela falou Vó Ali que é a casa do Gabriel Olha lá o carro Vem que ela foi Olha lá Ai Natália Vamos lá Nem que for dois minutinhos Vamos lá Só pra navegar Aí nós saímos lá Para adiante Virar Porque a rua era contra a mão Aí nós saímos lá Nossa Ele ficou feliz Tadinha Lá vocês foram lá Então É Ele tava falando com você Você não sei Porque se foi alguém Não ligou Eu parei Ele disse que vai lá Pro seu apartamento Né Vai Aí eu falei pra ele Aí você tem que comprar Um sofá Porque tem sala Tem que comprar Uma televisão Não, não Não vou comprar nada Porque logo logo Eu vou pro Arrincão Ah Presente pro Gabriel Presente Se você não quiser Dar um presente Dá em dinheiro Pronto Então Mas eu não quero Amanhã Fica com um pouco De dinheiro Aí pra gente Eu não quero Comprar presente Porque O Gabriel É meio enjoado Com as coisas Dá em dinheiro Pronto É Dá em dinheiro Dá em dinheiro Dá uns Uns 500 reais Pra ele Tá bom Com as coisas Eu não quero Eu não quero Eu não quero Se tem que Dá 30 40 mil Real Não Então Pega esse dinheiro Pra ele Fala Fala pra ele Vou dar uns 800 Vou dar uns 800 Vou dar mil Por si Vou dar mil Por si Vai dar o que? Mil No meu aniversário No meu aniversário Me deram 30 reais Quem? Você Ah Não veio falar Que eu fiz uma coisa Dessa não Rapaz Fez Não Não Eu não Não Agora pro Gabriel Vai dar mil reais Mas não vai falar Uma coisa dessa não Ah Tem dó Eu não fiz isso não Tô sabendo hein A cara dele Ai gente Então Então Fica com um pouco De dinheiro aí Pra alguma coisa Que você tem que comprar Pronto Porque tem que comprar Umas coisas né Eu já dei a licinha Pra Marina Ela vai comprar Ah Eu já dei a licinha Pra Marina Ela vai comprar Ah é Tá bom Esse ano Não tem que comprar Esse mês Arroz Açúcar Feijão Papel higiênico Sabonete Pasta Todas essas coisas Tem bastante aí Bombril tem bastante E Bastante coisa que tem Que não precisa comprar Então quer dizer que Ficou uma comprinha mais Mais suave Ô cara Aquela manteiga Que veio aí Acho que foi pra gente Que trouxe Eu pandei Só me levar A metade Aham Sendo que é um pouco Gostosa A cara É Nossa salgadinha Eu experimentei Eu gostei Então Sendo que levou um pouco Você me deu um pedacinho Eu aceito sim Então pode deixar só um pedacinho Porque aí não come Só eu Manteiga Amante Manteiga Manteiga gostosa Ele aberto assim Ele vai amarelar Ele vai curar Aqui ó Ele falou assim Se ficar assim Ele vai curar Se você pôr um guardanapo Molhado por cima Ele não vai curar Ele mantém branquinho E fresco Pôr numa vasilha fechada Ele cura Tem que ficar com um guardanapo Molhado por cima Ah é Ele falou Aí não cura Aí fica Fica fresco Ah então Eu vou tirar Essa goiabada ali E vou E essa goiabada Que cascau deles aqui Não tem muito açúcar Eu comi uma esquina Eu vou pegar Um pedacinho aqui Pra tirar pra mim E o resto você leva Manteiga natural Natural não né É uma manteiga Que eles fazem Muito boa É Goiabada cascão Queijo fresco Hum Hum Não 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 Esse queijo aqui Queijo aqui Ele é Olha o cheiro dele Defumado Queijo defumado Uma delícia Esse aqui Você leva Esse verde aqui Tá bom Vou até comer Um pedaço de pão Com esse queijo Nossa senhora Mas é uma delícia Essa manteiga né Que gostosa não é Minha manteiga de usado Primeira Passa uma manteiga no pão aí Aquela manteiga salgadinha Não é Ah eu vou pegar uma faca Pra senhora aqui Uma faca de acordo Aqui Ah não tem Corta uma tira pra mim também Vai Pegar um copo aqui Pegar um pouco de café Rapaz Você olha Vim aqui pra não fazer nada Já tô fazendo é tudo Oi Jantar Comemos quase um pão inteiro Capaz Não A Lívia tá de parabéns A Lívia tá de parabéns Parabéns Não é avó Tá sim Não fala a verdade Eu falei pra ela Agora toda vez Uma vez por semana E fazer pão de casa Você vai acostumar Tem Ah Tá sem lenha né É eu vou comprar lenha agora Comprei os negócios Pra mexer a lenha também Vou deixar que eu me viro aqui Essa manteiga aqui Nem se fala Não Nem se fala Essa manteiga não É manteiga natural vó É Pura É manteiga pura que chama Manteiga da fazenda É Olha 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 Meu Deus Hum Olha Deixa esse pão quentinho Passar na manteiga Entendeu? Hum Foi um inteiro Sem 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 manteiga Porque não deu nem tempo Um segundo Que nós vamos passar manteiga Ai Quando sai quentinho Olha Não tem jeito né Vamos lá Vó Vou falar o que foi hein Mas passa bem aqui hein vó É Quando não faz as coisas O outro traz É pra dar um pra cada filho Um pro Marcelo Um pro Marcelo Também tá Nossa Tem seis filtros Tem seis filtros se eu não me engano Um grandão Eu vou levar o grandão Aquilo lá tá quebrado Aí eu mandei pra eles Ó O filtro veio quebrado Aí por isso que eles falaram assim Ó Nós vamos passar daí Vai te levar mais um monte de filtro A parte de baixo Fica suando água Saindo pra fora Do barro Sabe o barro suando Tá vendo É novo Não Não é Não Não É bem na tirinha Que tem a junção assim Sabe Que é duas peças Aí tem uma tirinha Que é a junção Do pezinho com o meio Nessa tirinha Fica suando E saindo água Aí você Acontece mesmo É uma falha da produção Que acontece Às vezes o barro Vamos dizer Na hora de assar Lá Porque ele vai Ele tem que ir num forno Lá na lenha Tem que ser forno a lenha Tem que ficar mais de 10 horas Se eu não me engano Eles falaram que fica muitas horas Nesse forno Depois vai pra secagem É um projeto totalmente 100% natural Viu Não tem como fazer uma máquina Fazer Filtro de barro Então ele falou assim Cara Esse filtro grande aqui Pra acontecer isso Que aconteceu no seu aí É um em um milhão Ele falou assim É o mais difícil de acontecer É nos filtros grandes Nos pequenos Até que acontece bastante Por isso que o Sérgio Monta o filtro É Aí eu mandei mensagem Pra ele Diz assim Pessoal O filtro veio com problema Tá vazando Aí ele falou assim Não pode deixar Que não vai passar daí Aí eu perguntei Falei assim Aquele que tá lá em casa Pode jogar fora O que eu faço Tem como passar uma massa Por fora Ele falou assim Não Porque lá pode descartar Fazer vaso de flor Ele falou assim Faz um vaso de flor É Faz um vaso de flor É Faz um vaso de flor Parte de cima Também Se tirar o O filtro O filtro Dá um vaso Uhum Ovô Você não gosta De queijo Com goiabada Hã? Você não gosta De queijo Com goiabada Não Não Queijo molho Eu não como Não é molho Nézio Tá super duro Me falaram Que é uma Uma polenta Imagina Ó Tem ferro Ó Então pode Desse aqui Que se quebra De repente você começa A mastigar aquilo Dá vida lente Na boca da gente Não quero Vamos com isso aí Não Tchau Come desse aqui Então Pai Eu não vou Porque eu como Escorri os rios Agora Eu não vou comer mais Agora amanhã cedo Eu vou comer Esse aqui É pra comer Puxa vida Na manhã Vem com tudo Quanto era coisa E a mulher Falou que esse queijo Aqui com a cervejinha É bom Goiabada Goiabada Caseira Cascão Caseira Como eu não Fazei Só que eu Me põe Em umas latinhas Na tessinha Goiabada E depois Ela Tirava E tem um prato Nossa Assim Goiabada No ano Inteiro Também fazia Um tacho Desse tamanho Vamos Fazer Goiabada Gostoso 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 demais É gente Acho que esses momentos Que vai eternizando No coração Da gente E é Justamente A família Acho que É Em volta Da mesa Que se constrói Os melhores momentos Principalmente Os de comida Né vó Quando nós senta Para comer Quando a comida É boa Quando a comida É boa Então o pessoal Lá de Posta de Caldas Está de parabéns Essa é a palavra Que eu falo Para vocês Posta de Caldas Posta de Caldas Pé de Minas Lá Posta de Caldas Não conheço não Mas convidou Nós para ir lá Vai lá sim Qualquer dia Eu sou doido Para conhecer Esse trem E nós vamos sim Eu agradeço O convite De todos Os vocês Obrigado Obrigado De coração Eu vou levar Um pedaço Para a Ana Como se Vai ver o vídeo Vai ficar com vontade De gravar Vou levar Um pedaço De queijo E um pedaço De goiabada Só esse daqui Está ótimo Está ótimo Olha o Romeu e Julieta Aqui Romeu e Julieta Não Mas tem que vir Um pedaço Por baixo Por cima Então vai Vou pôr mais um Poxa vida Que pobreza Ah pobreza Aqui Depois de galera Você quer comer Também Bola Ixi Agora já deu demais Ó Pronto Romeu e Julieta Romeu e Julieta É um queijinho baixo E um queijinho em cima Ah tem que pôr outro Queijo em cima É Depois eu ponho Não vai nem comer esse Então é melhor A gente levar só isso Tá louco Não é mais Não quero Brincar Só que está bom Uma manteiguinha E um Romeu e Julieta Essa daqui é minha A verde é sua A verde é sua Então beleza Pessoal de pôr de caldas Aí está de parabéns Essa é a palavra Que eu falo pra vocês Duas palavras Para E bens Rapaz dos céus Que delícias Que delícia Só gratidão Viu Só gratidão E se vocês gostam Desses vídeos Vídeos como esse Vídeos da família Vídeos da casa Vídeos do lar Vídeos que a gente Realmente aqui Desse lado Tenta levar pra vocês Esse momento gostoso Momento familiar Que a gente se reúne Pra comer um pão de casa Tomar um cafezinho Ó Gratidão meu Deus Gratidão Que tudo o senhor faz por mim Que esse Olha Acertamos a mão Vó Agora quem vai fazer Pão pra nós É a Lívia Deixa a sua mãe Pra sua avó Pegar um Não sei o que Lá Pra pôr o pão Pra você levar Um guardanapo Mas ele está Encrespado Com esse guardanapo Ele está com uma Fúria De levar esse guardanapo Ah Se você não Vovô Esse aqui Aqui é Não Não Estou chegando aqui Pra pôr o pão Tem que ser um saquinho aqui Quem é? Quem? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Estou na live Ao vivo Vai ser preso É ela A musa do verão Calor e tentação 40 graus de febre Swing Que paixão Olha Malhada ainda Caramba Olha só Que mulherão Pena que não vai poder comer pão de casa Não Não quer não Não quer não Experimenta aquele pão de casa Menina Você não tem noção A Lívia A Lívia está fazendo A Lívia está fazendo A Lívia está arrasando Não arrasando Arrebentando Arrebentando Ah eu não quero não Não posso Não mas experimenta um pedaço Não Você foi na academia Ei vamos Obrigado Você foi na academia Você pode Eu que não fui Que não poderia O que você está fazendo? Live? Live não Estou gravando um videozinho O vô A vó A vó gostou do guardanapo Ela perguntou se ela pode ficar Vou dar pra ela Ela gostou do guardanapo Ela quer ficar pra ela Olha a cara dele Faz assim não? Não pode ficar pra mim? Deixa o guardanapo dele lá Tem dó Olha o guardanapo aí Olha aí Isso Pronto Pronto Ô Natália Você não vai tomar um pedacinho de pão? Não Você comeu? Eu não Comi por causa do Eu também Eu não vou comer Eu não vou comer Porque agora É o horário de eu jantar Eu ainda não jantei O que? Eu vou chegar em casa agora E jantar Eu ainda não jantei Entendeu? Por isso A Lívia Tá sabendo tudo É isso aí Pessoal Fique com Deus Deus abençoe Deus abençoe a noite de vocês Obrigado a todos que participam Então não esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever nesse canal Que mais cresce no Brasil e no mundo Um beijo no coração A todos vocês Obrigado a todos Obrigado a todos